E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos, pra quem caiu aí de paraquedas, eu sou a mil e uma oficial, sejam bem-vindos, pra quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu like, 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 e compartilhe com o máximo de pessoas que puderem, ok, pessoal? Espero que vocês estejam todos bem, quem deixar os comentários aí, deixa o feedback, fala da cidade de onde vocês estão falando, pra mim ficar sabendo, se os preços estão iguais os daqui, gente, que aqui o negócio tá péssimo, só Deus na causa. Fui no mercado, fiz uma compra básica, básica da básica, eu não, meu pai, né? E eu vou tá mostrando pra vocês agora, tá bom? A compra do mês de julho. Vamos lá? Vamos começar aqui por trás, né? Aqui tem dois pacotes de arroz Camil, cada arroz, os que eu lembrar o preço eu vou falando, tá, gente? R$21,00, cada pacote desse arroz aqui, galera, R$21,00. Aqui tem dois pacotes de feijão, que caldo, que tava oito e pouco, três pacotes de açúcar, ó, um, dois, três aqui embaixo, quatro de óleo, o óleo tava dez e alguma coisa, gente, tá? Aqui, sucos que a gente comprou, tá? Ó, deixa eu ver, dois, quatro, seis, oito, dez, doze pacotinhos de suco, três pacotes de papel toalha, Esse aqui tava R$15,00 cada pacote, esse, esse, é, papel higiênico dama, tá? Essa candida aqui, né? Que boa, água sanitária, não sei como que vocês falam na cidade de vocês, cinco litros, tava R$9,90. Esse aí, IP, que eu sempre compro, eu sempre falo pra vocês, eu compro um do barato e compro um do mais caro, concentrado e eu dou uma misturada pra poder render. Esse daqui, o Veja Banheiro, que a gente joga, que tem três homens aqui em casa, né, gente? O Veja Limpeza Pesada, que vem com álcool, comprei pra limpar o chão, e o Amaciante Comfort Novo. Gente, eu super indico isso aqui. Aquela propaganda que faz na televisão, não é mentira, gente. É uma tampinha e o cheiro, assim, é igual o Downy quando lançou. Exala, exala o cheiro e eu super indico, tá? Aqui é o sabonete líquido antibacteriano, né? De bambu. Eu tenho a embalagem, só comprei o sachê. Três sabonetes Dove, que é o que eu uso, um desodorante pro urso, o Nivea Man, o Sapolio, que eu uso pra limpar o fogão e a pia. Aqui, um Au, um enxaguante bucal Flex, um álcool em gel da IP, dois detergentes da IP, o Pantene condicionador e o shampoo. Gente, esse daqui também é um... Cai tudo. É um sabão em pó que eu nunca tinha usado ele, gente. Comecei a usar quando eu fui lá pra casa do Anderson. E ele é super bom, tá? É ticsa, eu nunca tinha usado, eu só usava omo. Super indico, ele é muito bom mesmo. Aqui eu tenho o sachê de relmas. Aqui dois sachês de... Quatro sachês de molho de tomate. Aqui tem o pão de hambúrguer e o pão francês que o Anderson já come. Aqui eu tenho uma costelinha de porco que meu pai comprou, que deu... Trinta e dois reais, galera. Só a gente dos macarrões. Aqui uma caixa de hambúrguer. Aqui um pacote de... Macarrão parafuso e uma farinha de trigo. Acho que macarrão parafuso pra mim fazer a macarrão anese do Anderson. Aqui foram quatro, cinco, seis, sete, oito... Macarrão instantâneo. Isso aqui são pé de porco pra colocar no feijão. Um pacote de fubá e um flocão pro Anderson fazer o cuscuz. As latas de óleos eu mostrei, né? Quatro latas de óleos aqui. Um sachê de ketchup. Meu azeite, né, galera, que não pode faltar de jeito nenhum. A manteiga, porque a gente não come, a gente evita comer margarina ao máximo. Eu compro a margarina, ó, mas é pra colocar no bolo. Uma adoçante, que é o que eu uso. A esponja de aço, né? Dois cafés. Melita. Extra forte. Tá? Aqui o pacotinho de sazon. Três latas de leite condensado. Um vidrinho de palmito, que eu amo, gente. Palmito, amo demais. As duas latinhas de sardinha, que é pra fazer a macarronese. Um toddy. Wilson. Wilson que gosta de toddy. Aqui tem uma caixinha de leite, tá, gente? Mas meu pai comprou uma caixa com doze e comprou, acho que, mais quatro, se eu não me engano. E aqui são quatro sucos naturais, tá, gente? Natural não, né? Mas aquele suco de caixinha delvário, que a gente vai pra um... Pra uma festa. E meu pai e o Anderson vão levar os sucos. Aqui eu tenho a água mineral, ó. Tá? Uma pet com... Oito e mais três. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa comprinha. Básicas, eu falei pra vocês. Super básicas. Quer ver? Deixa eu ver a nota aqui pra mostrar pra vocês. Gente, só essa brincadeirinha. Deu... Seiscentos e dois reais. Olha aqui, gente. Ó, total. Tá vendo? Total, seiscentos e dois reais. Tá vendo? O negócio tá brinquedo não, gente. Foram sessenta... Quanto? Deixa eu ver aqui. Oitenta e nove itens, gente. É pra acabar, né? Então, pessoal. Deixa aí nos comentários como que tá a variação de preço. Igual o arroz eu achei que tá caro. O feijão eu achei que tá caro. O óleo tá um absurdo. O leite também tá sete e pouco. Então, deixa aí nos comentários, tá? Quanto que tá aí na cidade de vocês. De onde vocês estão falando. Não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificações. Para serem notificados de novos vídeos. Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? Gente, quero pedir pra vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Da minha prima, madrinha da minha filha. Neide Oliveira. Eu vou deixar aqui no... No link dos meus membros. O link dela. Dá uma visitada lá, pessoal. Ela tem noventa amigos ainda. Vamos lá dar uma força. Lá ela conta sobre a vida na roça. Porque ela mora na Bahia. Só que agora ela tá em Minas. Que ela fica entre Bahia e Minas. Ali na fronteira. Então, são vídeos assim, bem legais. Vídeos pra família toda. Pra sentar na frente da TV. Igual essa semana ela mandou um vídeo pra mim. Sobre a festa de São João lá na roça. TudoDeBom.com.br, gente. Então, peço essa força pra vocês aí. Eu vou deixar o link do canal dela na descrição do meu vídeo, tá? Não se esqueçam, gente. Visite meus membros. Ayrton Silva Perdido no Mundo. Me Contando. O canal do Wilson. O Vlog Quatro Rodas. O Anderson Gamer. Tá bom, gente? Tem outras pessoas também aí que eu não tô me recordando agora. Então, vamos lá. Vamos dar essa força aí, por favor, pro pessoal. Quem puder ser meu membro. Vem fazer parte da família 1001 Oficial. Que eu agradeço de coração mesmo. Gratidão mesmo, pessoal. E quem puder, deixa um valeu aí, gente. Aquele novo ícone, né? Nova disponibilidade aí do YouTube. Que é um coraçãozinho com um cifrão no meio. Quer dizer, você tá dando aquela contribuição ali de coração. Então, dá essa força pra mil aí. Beleza, galera? Então, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Desejo já a vocês muita força, foco, fé, perseverança. Que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês, tá bom? Fiquem com Deus daí, que eu fico com Ele daqui. Namastê, o Deus que habita em mim. Saúde do Deus que habita em vocês. Beijos da mil. Fui. Meu nome é Tchau.